Olá, ensinar noções de ética e cidadania para os filhos desde pequenos não é apenas função da escola, os pais também têm essa responsabilidade. Para ajudar nessa tarefa, a Controladoria Geral da União lançou um portal infantil. Desde que foi criado em 2008, o site já recebeu mais de 300 mil visitas. A ética e a cidadania na infância são assuntos de hoje do NBR Entrevista. Aqui no estúdio, eu converso com Fábio Félix, gerente de controle social da CGU. Tudo bem, Fábio? Olá, cara. Tudo bem? Muito obrigada por ter vindo. E eu que sou muito feliz pelo convite e pela sua oportunidade de falar sobre o portal infantil da CGU. Bom, então, de onde surgiu a ideia de se criar um site infantil, um portal infantil? Essa é uma das ações da Controladoria Geral da União voltadas para o público infantojuvenil. A gente atua na diretoria de prevenção da corrupção e entende que uma das estratégias para se prevenir a corrupção é lidar, é trabalhar, formar uma nova cultura junto às crianças, junto às famílias. E precisávamos de uma ferramenta para chegar e para atingir as crianças. E quem ajudou nesse trabalho de elaboração foram os próprios funcionários da CGU? Foram os servidores da CGU, mas contamos também com o apoio de uma pedagoga que nos auxiliou a desenvolver o conteúdo e também de uma equipe de arte para desenvolver as histórias, os jogos e muitas das ilustrações que estão no site infantil. E que tipo de conteúdo é oferecido? Bom, temos muitas histórias em quadrinhos que abordam termos do dia a dia, para que a criança aprenda se divertindo, para que os pais também possam acompanhar as crianças nesse processo. Possam ler as histórias em conjunto e também debater, discutir no dia a dia. Os jogos também são uma grande ferramenta que as crianças se divertindo vão pegando pequenos aspectos que elas podem ir assimilando aos poucos ao mesmo tempo que se divertam. E tudo ligado a temas educacionais. Sim, há também no site um espaço dirigido para o professor, que a gente chama Canal do Professor. Então, ali damos exemplos de como o professor pode levar esse tema para dentro da sala de aula. Como é que ele pode disseminar esse conteúdo para os alunos e fazer uma reflexão dentro de sala. Bom, e para o jovem, qual é o conteúdo dirigido para essa parcela? Sim, bom, a gente tem a parte de histórias, a parte de jogos. Temos também uma área no site que conte a sua história. Para que o jovem ali possa postar também conteúdos, para mobilizar e envolver outras crianças também. O site é dirigido para um público de 6 a 12 anos de idade. É um público, uma faixa etária que já consegue ler, já tem a facilidade da leitura, já consegue sozinho também, tem autonomia para navegar e retornar ao site e voltar. O site é ilustrado também por personagens que também estão nessa faixa etária, para causar uma empatia maior com as crianças. Então, ela vai acessar o site, vai se identificar e ver personagens que estão na mesma faixa etária e vivendo situações do dia a dia dela. Bom, e que tipo de informação essas crianças podem acessar, por exemplo? Bom, tem uma história chamada Ética Nota 10, que é uma história que é um menino que está na escola, que ele discute o dilema da cola. As crianças começam a tirar sarro dele porque ele não é um garoto esperto, porque não está aproveitando as oportunidades que estão aparecendo para ele colar. Então, ele começa a pensar, fica num dilema, se atua, pega essas facilidades para se dar bem, tirar um proveito pessoal, ou se ele passa a agir corretamente. Temos histórias que levam a reflexão também sobre o direito do outro, respeitar os outros, respeitar as diferenças. No site, a gente divulga também, de uma forma bem simples, o portal da transparência. A gente tem uma historinha em que as crianças começam a discutir a merenda escolar, como é que está a merenda dentro da escola. Que é recurso público, que está em jogo, então já começa essa noção desde pequeno. Sim, desde pequeno. E uma das mães desses personagens é membro de um conselho de política pública, o Conselho de Alimentação Escolar daquele município. Então, ela mostra as crianças navegando no site, fala sobre o trabalho dela, qual é o dia a dia de um conselheiro. Então, de leve, aos poucos, a gente vai apresentando para as crianças essas possibilidades de participação na administração pública também. Como é que a sociedade pode participar, pode controlar o recurso público. Afinal, é a gente que paga, né? O dinheiro é nosso, né? Sim, sim. Essa é uma reflexão que está permanente também em várias histórias, vários momentos, de que o dinheiro é público, de que... E todos devem acompanhar para que ele seja bem aplicado. Agora, Fábio, o portal está de cara nova. Quais são as novidades? Sim, então, os personagens foram todos reformulados. Então, a gente conta com uma ilustração muito mais apurada agora, muito mais agradável. Novas histórias, novos conteúdos e também a área de concursos, que já tínhamos também no outro site, mas lá nós vamos postar também todos os trabalhos vencedores. A CGU utiliza também outras estratégias para chegar ao público infantil juvenil. Um deles é o concurso de desenho e redação. Nesse concurso, a gente pede para que as crianças encaminhem desenhos ou redações, refletindo sobre os mesmos temas do qual trata o portal infantil. Dentro do site, a gente vai ter que criar a área dos concursos para postar os trabalhos vencedores e informar também quando lançaremos novas edições desse concurso. Bom, que mensagem esses novos personagens querem passar para as pessoas que acessam o portal infantil da CGU? De valores, né? De que para se transformar a sociedade, para que a gente tenha uma sociedade mais comprometida com o bem público, com o bem comum, é preciso a gente estar atento também aos nossos comportamentos individuais. Então, não adianta a gente cobrar simplesmente dos representantes públicos mudança, um comportamento ético, justo, probo. Isso a gente tem que fazer. Mas, para além disso, a gente tem que fazer uma reflexão pessoal, íntima e cuidar dos nossos comportamentos. Bom, você disse que o site é voltado para crianças de até 12, 14 anos e os professores também, né? Tem uma ferramenta que eles também podem utilizar. Mas e no caso dos pais? Os pais também podem acessar? Podem, devem acessar. Devem acessar junto com seus filhos. Eu mesmo tenho uma filhinha de 4 anos de idade, ela já acessou comigo as histórias, ela se divertiu muito. E para as crianças, elas sempre pedem até para repetir as histórias, aquelas que elas mais gostam. Então, a gente pede para que os pais acessem e conhecem, porque vão ter um instrumento muito bacana para tratar desse tema com os seus filhos. É até uma forma de trazer a discussão para dentro de casa, né? Sim, sim. É uma boa maneira de despertar o debate ou até uma simples conversa dentro de casa. E importante também que o site é interativo, né? Então, pode acessar, ler o conteúdo, discutir com a família, postar uma opinião, não é isso? Sim, sim. Tem essa interação. Possibilita a interação. Tanto de uma interação em casa, como uma interação com a própria CGU ou com outras crianças que vão acessar o site. Bom, 345 mil visitas desde que o portal foi criado. Vocês estão satisfeitos com esse número? Ainda queremos muito mais. Por isso, a versão nova. Por isso, ele ser republicado também com um visual ainda mais agradável para que a gente multiplique ainda mais esse número. Como é que é o trabalho de divulgação desse site? Porque eu acredito que muita gente sabe, muita gente não tem ideia de que esse trabalho existe, né? Sim. A gente tem como ferramenta de divulgação ações que a CGU realiza frequentemente. Uma delas é o Dia da Criança Cidadã. Tivemos recentemente, no dia 12 de outubro, o Dia da Criança. Aqui em Brasília, a gente realizou uma peça de teatro para chamar as crianças também para apresentar essa temática e realizamos uma oficina de navegação no portal. disponibilizamos vários computadores para que as crianças pudessem acessar, experimentar e recomendar nas suas escolas, recomendar em casa. Essas ações nós realizamos não só em Brasília, mas por todo o Brasil. A CGU possui uma unidade regional em cada capital. Nessas unidades, temos servidores que estão dedicados a realizar ações de prevenção da corrupção, inclusive para o público infantil juvenil. E essa propaganda de boca a boca é importante, né? Sim, sim. Então, a gente espera que... utilizar de todas as formas de divulgação. Nas redes sociais, vamos divulgar pelos canais da CGU e também pelo boca a boca, experimentando, fazendo as oficinas, meio que uma degustação de navegação no portalzinho. Você já tem algum levantamento, retorno das pessoas que acessam o site? Temos um retorno muito positivo já dessa primeira versão. Então, esse número de quase 350 mil acessos. Nas oficinas que a gente realiza, o retorno é espetacular. A gente vê o interesse das crianças, né? Tanto pelas histórias quanto pelos jogos, né? E a gente espera também agora com essa interação, com esse espaço no portal, receber um feedback. Então, um retorno ainda maior, tanto das crianças quanto dos professores. Bom, e por parte, então, das escolas, qual é o retorno, qual é a resposta? É uma ferramenta importante para ajudar no ensino desses temas que são tão importantes aí na nossa vida, na vida de cidadão? Sim. Quando a gente lançou tanto o portalzinho quanto o concurso de desenho e redação, nós recomendamos aos professores para que navegassem no portal e para que levassem os alunos a navegar também. No concurso de desenho e redação, a gente premia as escolas que realizam as melhores atividades de mobilização, que melhor disseminam os conteúdos. E muitos desses relatos, as melhores práticas também, envolvem o portalzinho, né? Então, e lá a gente pode ter o retorno dos professores, dizendo como foi a experiência de navegar no portal, buscar ali o conteúdo e possibilitar também essa experiência aos seus alunos. Vocês têm um mapeamento de que escolas que acessam mais o portal? Se essas escolas estão mais na região sudeste, na região sul, se estão lá no norte do país, vocês já se preocuparam em fazer esse levantamento? A gente faz um levantamento de navegação, consegue ver, inclusive, até qual o navegador mais utilizado, qual a ferramenta que mais se utiliza. Isso levou até a... Isso fez parte até da reformulação do portalzinho, para que a gente fizesse uma versão que fosse de fácil acesso por vários navegadores e por computadores também de menor porte, né? Porque muitos dos acessos são de cidades do interior, né? Então, a gente tem isso bem disseminado. Acho que o fato também da CGU ter unidades regionais em todo o país e de termos lá servidores que estão constantemente divulgando o portalzinho, a gente tem esse acesso bem distribuído. É por todo o país, ele é bem uniforme. Fábio, a quem cabe a tarefa de educar, de ensinar essas noções de cidadania, né? De cuidar dos recursos públicos? De quem é essa responsabilidade? Então, a responsabilidade compartilhada. É a responsabilidade que cabe a todas as pessoas que compõem a sociedade. Ao se formar uma nova geração, a gente tem que se... Todos os adultos, né? Têm que se preocupar, né? Informar aqueles que estão vindo. E a gente forma dentro de sala de aula, se forma em casa, mas também se forma muito pelo exemplo, né? Então, o exemplo dos adultos, o exemplo daquelas pessoas que hoje estão em posições de destaque, conta muito na formação daqueles que serão os adultos de amanhã. Vocês têm alguma ideia de que existe uma experiência parecida em outros países também? A gente ainda não fez essa pesquisa. Não fez esse levantamento, né? Mas é uma prática que a gente já divulga também para os outros países. Então, outros países já vieram e já nos buscaram, né? Para saber quais são as estratégias como referência de ações para o público infantil juvenil. A gente tem várias estratégias, as modelas e as principais, o concurso, o portalzinho. Temos trabalhos também com o Instituto Maurício de Souza, então, personagens da Turma da Mônica. Então, essa é uma área que é muito importante e muito valorizada pela CGU. Então, a gente entende que para se ter uma mudança de cultura, de comportamento, de valores, é preciso investir com muita força no processo formativo, em processos educacionais. Quer dizer, começar isso na infância para fazer uma diferença lá no futuro. Sim, sim. E com certeza isso trará resultado. Não são resultados rápidos, mas são... Demoram. Os processos formativos, eles são mais demorados, são de longo prazo, mas os resultados são mais efetivos e duradouros. E ajuda a formar um cidadão melhor, mais informado, mais consciente, mais responsável. Sim, responsável e consciente dessa responsabilidade. Consciente até do impacto que pode ter as suas decisões, os seus atos, não só para a sua vida, mas para toda a sociedade. Está certo. Muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista. E eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Sucesso no site. Obrigado. Outras informações na página da Controladoria Geral da União. E para rever essa entrevista, basta acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto